Nos próximos capítulos da novela Travessia, Leonor finalmente vai descobrir por que o Kaique tem tanto medo de ficar sozinho com ela. Esse homem esconde uma coisa dentro da calça e Leonor vai descobrir da pior forma. Leonor dirá para a tia Cotinha. Eu marquei hoje de ficar com o Kaique em casa vendo um filme, só que hoje ele não me escapa. Eu vou descobrir o que ele esconde. De fato, a verdade será revelada. Quando ela abrir o botão da calça, Leonor vai tomar o maior susto da sua vida e vai gritar. Meu Deus do céu! Isso não pode ser real! A pressão de Leonor cairá e ela ficará prestes a desmaiar. Kaique vai pedir perdão pelo que escondeu todo esse tempo. Tudo poderá acontecer quando Leonor estiver conversando com tia Cotinha e falar. Consegui marcar um novo encontro com o Kaique à noite, em casa. Dessa vez ele não me escapa. Eu vou ter a primeira noite com ele. Cotinha estranha e questiona. Mas por que isso, minha filha? Eu não entendo pra que essa ansiedade toda. Leonor responde. Ai, já expliquei isso. Sei lá. Parece que o Kaique esconde algo. Ele tem medo de ficar sozinho comigo. Parece que tem receio que eu avance o sinal e descubra que ele esconde algo dentro daquela calça jeans. Pensativa, tia Cotinha pergunta. Nossa, mas será que ele esconde algo ali mesmo? Será que ele não tem aquilo? Ou será que é outra coisa? Ou pior, e se for enorme? Leonor também pensa um pouco e responde. Acho que não. Pela reação dele, ele está escondendo algo muito pior. Deve ter algo ali que ninguém pode ver. Porque eu sei que ele gosta de mim. Eu percebo. Tem algo ali que ele não quer que eu veja. Mas hoje eu descubro. Nesse momento, Rudá aparece escutando toda a conversa. Com uma pulga atrás da orelha, o menino questiona consigo mesmo. Será que a tia Leonor está certa e o Kaique esconde algo? Se ela não descobrir o que tem dentro do jeans, eu descubro. E vai ser do meu jeito. Hora se passam e quando a noite chega, Kaique aparece para assistir outro filme com Leonor. Os dois ficam sozinhos na sala e não demora muito para a moça avançar o sinal. A tia de Rudá começa a beijar o seu namorado. Kaique se rende aos beijos de Leonor. E a cada segundo que passa, o clima fica ainda mais quente. Kaique coloca as mãos na cintura dela. E enquanto beija o rapaz, Leonor pensa. É agora ou nunca. Eu não acredito que isso está finalmente acontecendo. Leonor começa a passar as mãos no galã e percebe que irá descobrir o que ele esconde dentro do jeans. Kaique continua rendido aos beijos de Leonor e permite que ela chegue perto de sua calça. A moça coloca a mão no botão da calça e repara que realmente tem algo diferente com ele. Kaique continua beijando Leonor. Ela estranha quando sente algo no jeans e abre o botão da calça. Kaique não para de beijá-la. E quando Leonor vai puxar o jeans, o rapaz solta um grito. Não faça isso! Para! Para agora! Leonor toma um susto enorme, arregala os olhos e questiona. Kaique, está tudo bem com você? Por que você está desse jeito? Mais nervoso ainda, ele gagueja. Eu tenho que ir embora! Eu preciso ir! Confusa, Leonor pede. Calma aí! Espera um pouco! Vamos conversar! O que aconteceu? Você ficou nervoso porque eu abri o seu jeans? Kaique avisa. Eu já disse que eu preciso ir. Uma outra hora a gente conversa, Leonor. Kaique sai andando e ela pede. Não! Conversa comigo agora, Kaique! O que você esconde aí dentro? Kaique se assusta mais ainda e questiona. Do que você está falando? Leonor responde. Eu sei que você está escondendo alguma coisa aí. Pode me contar o que é. A gente está namorando, não está? Você pode confiar em mim. Kaique pensa um pouco e responde. Eu não posso. Eu não quero falar sobre isso. Tremendo de tanto nervosismo, Kaique sai andando. Sozinha, Leonor questiona consigo mesma. O que será que ele esconde, meu Deus do céu? Por que ele ficou nervoso desse jeito? Que coisa mais estranha! Agora, mais do que nunca, eu preciso descobrir o que ele esconde. No outro dia, pela manhã, Leonor continua em choque com o que aconteceu e desabafa com a sua tia. Foi muito estranho, tia Cotinha. Muito estranho mesmo. Tia Cotinha comenta. É, se foi desse jeito mesmo que você está me contando, fica evidente que ele esconde alguma coisa. Agora até eu estou curiosa. Leonor fala. A gente está namorando, tia. Eu tenho que descobrir isso, poxa. Eu sou a namorada dele. Será que ele nunca vai me contar o que ele esconde? Ou por que está escondendo de mim? Leonor continua conversando com a sua tia. E logo depois, sai andando. Rudá se aproxima dela e pergunta. Por que você não coloca uma minicâmera no banheiro? Leonor estranha e questiona. Do que você está falando, Rudá? Ele explica. Eu escutei a sua conversa com a tia Cotinha. Escutei ontem e hoje. Você está querendo descobrir o que o Kaique esconde no jeans. Leonor entra em choque e fala. Rudá, você não tem o direito de ficar escutando a conversa dos outros, não. Sem contar que isso não é assunto para criança. Rudá a interrompe e fala. Eu não sou criança, tia. Você sabe disso. Você está certa em ter essa curiosidade toda para descobrir o que ele esconde. E eu posso te ajudar. Leonor se interessa pelo assunto e pergunta. Me ajudar? Como? Rudá explica. É um plano arriscado. Mas é o único jeito de você descobrir. Eu te empresto a minicâmera que eu tenho. A gente esconde ela no banheiro. Aí você chama o Kaique para vir aqui em casa. E arruma a desculpa para ele tomar banho aqui. Leonor pensa mais um pouco e responde. Não sei, Rudá. Não sei se é uma boa ideia invadir a privacidade dos outros desse jeito. Sem contar que se ele encontrar essa minicâmera, vai ferrar para a gente. Ele pode me denunciar na polícia. Rudá fala. Foi por isso mesmo que eu falei que era um plano arriscado. Mas é o único jeito, tia. Leonor continua pensando e fala. É, eu acho que você tem razão, Rudá. Eu vou chamar o Kaique para vir em casa. E vou arranjar uma desculpa para ele tomar banho aqui. Rapidamente, os dois vão colocar o plano em prática. Rudá arruma a minicâmera para sua tia. Os dois escondem o aparelho no banheiro e conferem que ele está funcionando. Logo depois, Leonor telefona para Kaique e fala. Eu queria me desculpar pelo mal-entendido de ontem. Eu percebi que eu errei avançando o sinal. Será que você podia vir aqui em casa hoje? Eu prometo que a gente só vai assistir o filme. E eu nem toco no assunto do que aconteceu ontem. Prometo. Sem imaginar que está caindo em uma armadilha. Kaique vai até a casa da tia Cotinha. Para assistir um filme com Leonor. A moça pega uma taça e, de repente, a derruba em Kaique. O rapaz toma um susto enorme. Leonor finge estar sem jeito e pede. Me perdoa, Kaique. Meu Deus, eu estou muito desastrada hoje. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Me perdoa mesmo. Kaique diz. Calma. Não precisa ficar nervosa. Leonor questiona. Como não? Você está todo sujo. Kaique diz. É. Eu vou para casa tomar um banho. Acho que ainda dá tempo de eu voltar hoje. Leonor o interrompe e diz. Nada disso, Kaique. Não precisa voltar para sua casa. Toma um banho aqui. Eu coloco a sua roupa na secadora. Kaique fala. Não precisa. Rapidinho eu volto. Leonor insiste. Eu não vou deixar você sair na rua todo sujo. Toma um banho aqui. Vai ser melhor. A moça continua insistindo. Kaique pensa um pouco e responde. Tá bom. Eu vou tomar um banho então. Leonor abre um sorriso e quase comemora que o seu plano de rudá está dando certo. Kaique tira sua roupa e começa a tomar banho. Sem imaginar que Leonor colocou uma minicâmera no banheiro. Momentos se passam e a moça continua ansiosa. Assim que o Kaique sair do banheiro eu vou lá. Pego a minicâmera e descubro o que ele está escondendo de mim. Leonor começa a andar de um lado para o outro e não aguenta segurar a sua curiosidade. Instantes depois, Kaique sai do banho e fala. Foi muita gentileza sua. Leonor diz. Que isso. Era minha obrigação depois de te sujar inteiro. Faz o seguinte. Me espera ali na sala que eu já vou. Kaique agradece e sai andando. Leonor pega a minicâmera e fala. É agora ou nunca. A moça dá play na gravação. E quando vê Kaique sem roupa, toma um dos maiores sustos da sua vida. Meu Deus do céu. Mas o que é isso? Agora eu entendi tudo. Agora faz todo sentido o Kaique não querer nada comigo. Gente do céu. Eu poderia imaginar qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Menos isso. Leonor continua pasma e vai até Kaique. Quando ele vê a moça, repara no jeito dela e pergunta. Tá tudo bem com você? Que cara é essa? Parece até que você viu um fantasma. Leonor responde. Não foi um fantasma. Mas eu vi uma coisa que me assustou muito. Preocupado, Kaique questiona. Do que você está falando? O que você viu? É alguma coisa grave? Leonor responde. Eu não posso mentir pra você, Kaique. Eu descobri o motivo de você não ter encostado as mãos em mim até hoje. Kaique entra em choque e fala. Eu não entendi o que você está querendo dizer com isso, Leonor. A moça explica. Digamos que eu descobri o que você tem embaixo da calça. Não posso mentir. Eu fiquei um pouco assustada. Daí tudo fez sentido na minha cabeça. Quando percebe que Leonor já descobriu o seu segredo, Kaique fica pasmo e fala. Não, eu não posso acreditar nisso. Meu Deus, como você descobriu? Eu passei esse tempo todo tentando esconder. Pensando em algum jeito de você não reparar. Kaique começa a ficar desesperado. E Leonor pede. Calma, se acalma. Vamos conversar. Eu fiquei assustada com o que eu vi. Mas isso não é problema pra mim. Na verdade, eu até gosto. Kaique estranha e questiona. Gosta? Mas como? Eu escondi isso porque eu fiquei com medo, não sei. Eu tive medo que você se assustasse e me desse um fora. Leonor fala. Não, meu amor. Isso não é motivo pra eu te dar um fora. Eu fiquei em choque, sim. Não é todo dia que a gente vê uma coisa dessas. Mas, enfim. Eu espero que você saiba uma coisa, Kaique. Embora eu tenha assustado. Eu quero que você saiba que eu não tenho medo de Anaconda. Kaique abre um sorriso. E sem perder tempo, arranca um beijo apaixonado de Leonor. A moça também é rápida e se entrega ao galã. Juntos, eles têm a primeira noite de amor. E Leonor fica ainda mais encantada. Me conta de que cidade você tá assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Pra ficar sabendo, é só clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.